E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O meu nome é Eliel Miranda, sou pré-candidato a vereador em Santa Bárbara do Oeste, pré-candidato para estar de acordo com a lei eleitoral. Eu sou do PSD e na segunda-feira nós teremos as convenções de todos os partidos que formam a coligação no qual está o meu partido, então nós teremos oficialmente quem são os candidatos aos cargos de vereador, vice-prefeito e prefeito. Tenho me colocado nessa condição de pré-candidato a vereador, mas só nas convenções é que isso se torna definitivo após serem escolhidos os candidatos. Tenho certeza que essa contagem regressiva e este bate-papo que nós estamos tendo diariamente para falar sobre a importância das nossas escolhas vai reverberar, vai produzir lá na frente bons fluidos. Pois eu imagino que as pessoas se colocam nas redes sociais para discutir, para estar à disposição e cada vez mais avançam nessa intenção para que possam produzir cidades melhores, estados e um país mais justo. Agora os partidos já estão escolhendo seus prefeitos, vice-prefeitos, seus vereadores como candidatos e o povo lá na frente vai escolher por meio do voto. E a importância nesse instante é que nós tenhamos a ideia do valor do voto. Não é uma cesta básica, não é um botão de gás, uma conta de água, de energia paga. Caso você tenha sido ajudado por uma pessoa que lá está, que tem os contatos, amém, seja grato. Mas só pese a importância da sua decisão não só para a tua necessidade do instante ou do momento passado que foi suprida, mas sim para que nós possamos construir uma sociedade mais justa. 65 dias para as eleições. Meu nome é Eliel Miranda e sou pré-candidato a vereador em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado. Obrigado.